Olá, nobres amigos e iluminados seguidores e inscritos do canal Gilson Eletritista. Vou agora no 1006, aqui no Flamengo, onde ontem os marceneiros instalaram o armário de cozinha. Eles se recusaram a passar os cabos elétricos das tomadas, interruptor, por trás do armário, porque, segundo eles, eles cobram esse serviço, né? Então, eles não foram contratados para isso, foram contratados para montar o armário e fixar o armário. Fazer o quê? A cachoeira de fio voltou para mim. Mas aí eu vou dar o meu jeito. Eu tenho esses pedaços de canaleta, larga, com três vias. E eu vou fazer o seguinte, já que eles também não quiseram colocar as tomadas nos pontos que marquei, eu vou colocar o grupo de tomadas no nicho do micro-onda, do lado de fora. Eu vou ver se ele fez um furo lá com a serra-copa para passar o plugue do micro-onda. Se ele não passou, eu boto do lado de dentro do micro-onda e três do lado de fora, uma de 220, duas de 127 e o interruptor que vai acionar as mangueiras LED. Diz ele que ia fazer um furo passante, porque esse armário, no desenho que me foi enviado, ele não tinha as divisórias, né? Então, eu vi que agora tem divisória. Então, ele falou que ia fazer um furo pela divisória para a fita LED passar de um lado para o outro. Vamos ver. Não é muito serviço demorado, não, né? Diz eles também que a porta do meio, que é uma porta báscula, vai bater no plafom com uma lâmpada bulbolete. Isso aí não é problema. Eu troco esse plafom por uma luminária LED, 6 watts suficiente, que é mais baixinha para que a tampa, a porta não bata. Mas isso eu deixarei para a segunda, porque eu tenho que combinar preço com a proprietária e tenho que comprar a luminária. Hoje vai ser realmente só isso. E eu tenho que, em seguida, já fazer uma troca de uma tomadinha, 4x2, 10 amperes, por uma dupla de 10 amperes, para eliminar o uso do Benjamin. Quanto é esse serviço aí? Uns 120 reais já incluído o material. É coisa pequena. Vamos lá. Bora, gente! Vamos se inscrever! Ativa o sininho. Cheguei aqui, já teve mudança. O marceneiro não fez o nicho do micro-ondas, passou o micro-ondas para cá. Aqui não tem tomada, está certo? Ele vai vir em segunda-feira, fazer um furo aqui para o cabo passar para cá. Então, a inquilina, a responsável, mandou que eu voltasse as tomadas de 20 para cá e as tomadas de 20 para lá. Então, eu vou colocar da linha Piau Zéfia, que é melhor do que a Blanck. Está certo? Essa plaquinha aqui vai sobrar, ela pode ficar para aquele buraco lá que está sem placa. E aqui eu vou colocar o interruptor, que vai acender as fitas LED, que vai ficar uma ali, debaixo daquele acabamento, e a outra aqui por baixo. O motivo dessas duas tomadas terem saído daqui é porque aqui tinha um escorredor de prato, então ficava água aqui perto. Uma vez que o escorredor agora é aqui, aqui dentro, ok? Beleza? Não, as tomadas vão poder voltar. Uma de 220 e uma de 127 para o micro-onda. Aqui duas de 20 amperes para cooktop, coisa e tal. É o seguinte, esse circuito aqui não aguenta ligar cooktop com micro-onda, com airfryer, não. É um ou outro. Não vai ter que fazer uma troca de fiações aí. Essa báscula aqui não bateu na lâmpada, tá certo? Então vai poder ficar aquele plafor mesmo, não vai ser preciso trocar por LED. Aqui vai vir uma basculante, báscula, igual a essa. Aqui não vai ficar fechado porque dá muito trabalho abrir para pegar um prato, né? Então vai ficar mais harmonioso as três iguais. E aqui em aberto, você coloca, lava, coloca aqui, escorre aqui, entendeu? Normalmente os pratos moram aqui dentro do escorredor. Seria para escorrer e secar, terminar de secar e guardar, né? Mas em toda residência, aqui vira um depósito, né? Fica ali. Lavou, lava ali, pega aqui, lavou. É isso aí. Então, eu vou ter que desfazer o que fiz. Tá certo? Vou ter que desfazer o que fiz. Vou retornar o 220 para cá. vou colocar 220 na parte de baixo e a de 20 amperes do micro-ondas, vou colocar ela virada para cima, porque o cabo vai vir de cima, então ela fica, né? Direitinha. não precisa fazer curva tampando a de 220. Esse material que eu não vou usar, eu vou ficar com ele, porque inclusive ele é mais caro do que esse que peguei. Então, esse material que eu vou devolver vai abater e o que sobrar é essa minha mão de obra que eu vou ter que refazer. Então, vamos tirar esse negócio aqui, que já não é mais nada disso, deixa disso. E vamos finalizar esse negócio. Isso aqui nem abri. As outras que abriam, botam do Alex, a costeira e cama aceita. Olha aí. Mangueira LED, tá? Isso aqui resiste respingo. Essa sobrinha aqui eu deixei para cá. Agora, aqui dentro, essa mangueira tem que passar lá nesse furo que o maceleiro fez. Só que o furo, ele calculou mal, tá pouco. Então, vai ter que aumentar aquele furo, aí ele passa para dentro, tá? Passa para dentro, ou então ele aumenta o furo, depois eu venho aí e passo para dentro. Não tem problema, tá certo? Então, aí tá, né? Isso aqui a gente esconde, né? Aqui liga e desliga, ok? Essa fita poderia estar dentro de um perfil de alumínio próprio para LED, né? uma entrada é essa. aqui a tomada voltou, com o 220 para cá, com o 220 para cá, já ele vai fazer um furo aqui, né? Espero que ele não fure a LED, se ele fure com ele mesmo. E aqui, e aqui, duas tomadas de 20 amperes, todas de 20 amperes, tá? Porque não vai poder ligar tudo ao mesmo tempo, cooktop, com micro-onda, com airfryer, com... não vai, é um por vez, vou até orientar as pessoas. então vamos meter pé, tem que trocar uma tomadinha ali do lado. Quadro magnético, olha eu aqui, a pessoa já pega e leva, já chapa na geladeira, ou parte merenda. Se gostou, não esqueça de deixar o like. e aqui. E aí E aí